Música Dizem que a morte se danca, dizem que a morte se danca Na altura mais que mora, na altura mais que mora Na altura mais que mora, na altura mais que mora Na altura mais que mora, na altura mais que mora Música O purulao, superf Satanur, oh purulao, superf sworn O purulao, tu uvas derrogada, oh purulao, sopaours O purulao, tu uvas derrogada, ah não é assim O pamentos não desperdivencia, ó purulao, pero o pdo Chinese O purulao, o purulao,�� uvas derrogada, ah não